Mesmo antes de sabermos o que era o DNA e muito antes de sabermos como era a sua estrutura ou como se replicava, ou até de visualizarmos a ocorrência da meiose dentro das células, tínhamos ainda assim a ideia de que os descendentes são o produto de algumas características evidenciadas nos seus progenitores. Se tivermos alguém com olhos azuis, digamos que é este rapaz aqui. E que ele se casa com uma rapariga de olhos castanhos. E esta aqui será essa rapariga de olhos castanhos. Vou tentar desenhá-la mais parecida com uma rapariga. Se ele se casasse com esta rapariga de olhos castanhos, na maior parte das vezes, ou talvez em todos os casos em que se gerasse descendência entre a rapariga dos olhos castanhos e o rapaz com olhos azuis, os seus filhos teriam olhos castanhos. Deixem-me fazer um pequeno bebê de olhos castanhos aqui. E isto é algo... quer dizer, é óbvio que existem milhares de gerações de seres humanos e podemos observar esta relação. Nós observamos que os filhos se parecem com os seus pais, que eles herdam alguns dos traços e que alguns desses traços parecem dominar sobre os outros. Um exemplo disso é, normalmente, a pigmentação mais escura nos olhos ou no cabelo. Ainda que o outro progenitor tenha uma pigmentação mais clara, a escura parece dominar ou, em alguns casos, acaba como uma mistura. E todos nós vemos isso à nossa volta. O estudo do que é passado e de como é passado de geração em geração é muito anterior ao estudo do DNA, que foi descoberto ou que se tornou mais conhecido no meio do século XX. Tudo isto foi estudado durante muito tempo. E o pai da genética clássica e da hereditariedade é Gregor Mendel. Gregor Mendel. Ele era, na realidade, um longe que costumava trabalhar com plantas, cruzá-las e ia observar quais as características que eram passadas e quais as que não passavam. Tentava perceber como as características passavam de geração em geração. Então, quando fazemos isso, quando estudamos esta genética clássica, genética clássica, vou fazer uma série de simplificações, pois sabemos que muitas destas simplificações não funcionam na maior parte dos genes, mas irá dar-nos uma ideia de como prever o que irá acontecer nas gerações futuras. Então, a primeira simplificação que vou fazer é que algumas características têm esta propriedade do tudo ou nada. E sabemos que muitas características não a têm. Na transmissão de características estão, na maioria das vezes, vários genes implicados no processo. Mas digamos que, e isto é uma simplificação grosseira, digamos, por exemplo, para a cor dos olhos, digamos que há dois alelos. Relembro o que é um alelo. Um alelo é uma versão específica de um gene. Suponhamos que podemos ter olhos azuis ou olhos castanhos. Olhos castanhos. E que vivemos num universo onde alguém apenas poderia ter uma destas duas versões do gene que determina a cor dos olhos. Sabemos que a cor dos olhos ocorre num processo muito mais complexo do que este e que isto é apenas uma simplificação. E deixem-me fazer outra. Digamos, não sei, talvez quanto ao tamanho dos dentes. Esta é uma característica que não vou encontrar em nenhum manual tradicional de biologia. E digamos que temos a característica para os dentes grandes, dentes grandes e outro alelo para os dentes pequenos. E quero deixar bem clara esta distinção entre gene e alelo. Eu já vos falei um pouco sobre o Gregor Mendel. Ele fazia isto em 1850, muito antes de sabermos o que era o DNA, ou até o que eram cromossomas e como o DNA passava de geração em geração, etc, etc. Mas vamos até à biologia molecular para entendermos a diferença. Então, tenho um cromossoma. Digamos, um cromossoma, deixem-me escolher um cromossoma aqui. Digamos que isto é um cromossoma. Vamos supor que herdei este do meu pai. E neste cromossoma, em alguns locais aqui, que chamamos o locus do cromossoma, é onde o gene de cor dos olhos está. Aqui é o local do gene para a cor dos olhos. Agora, eu tenho dois cromossomas. Um do meu pai e um da minha mãe. Então, digamos que este é o cromossoma da minha mãe. E sabemos que, normalmente, quando estão na célula, eles não estão tão bem organizados e arrumados como aqui. Mas é apenas para vos dar uma ideia. Então, digamos que estes são cromossomas homólogos. Por isso, eles codificam para os mesmos genes. Por isso, neste gene da minha mãe, no mesmo local ou locus, está também o gene para a cor dos olhos. Posso ter a mesma versão. A mesma versão do gene. E estou a dizer que apenas existem duas versões no mundo. Se tenho a mesma versão do gene, vou tomar aqui uma pequena nota, vou escrever A maiúsculo. Na verdade, vou fazer isto ao contrário. Vou escrever A minúsculo para azul e vou escrever C maiúsculo para castanho. Há uma situação em que isto poderia ser um A minúsculo e isto um C maiúsculo. E depois eu poderia escrever o meu genótipo. O meu genótipo tem o alelo, tenho um C maiúsculo da minha mãe e tenho um A minúsculo do meu pai. Cada versão ou maneira como este gene pode ser expresso é um alelo. Então, temos dois alelos diferentes. Deixem-me escrever isso. Dois alelos diferentes ou duas versões do mesmo género. E quando tenho duas versões, como aqui, uma versão da minha mãe e uma do meu pai, sou designado por heterozigótico ou algumas vezes chamado de genótipo heterozigótico. Genótipo heterozigótico. E o genótipo é a versão exata dos alelos que tenho. Digamos que eu tinha o A minúsculo, o gene do azul de ambos os meus pais. Então, digamos que era A minúsculo e A minúsculo. Então, teria dois alelos idênticos. Ambos os meus pais me deram a mesma versão do gene. E, neste caso, o genótipo é homozigótico, ou genótipo homozigótico. Ou dizemos que sou homozigótico para esta característica. Agora podem dizer, está tudo muito bem. Essas são as características que tens. Tenho castanho da minha mãe e azul do meu pai. Neste caso, tenho azul de ambos. Então, como sabemos se os meus olhos serão castanhos ou azuis? Na verdade, é bastante complexo. Há toda uma mistura de coisas. Mas Mendel estudou coisas que mostraram o que chamamos de dominância. Dominância. E esta é a ideia de que uma das características predomina sobre a outra. Inicialmente, muitas pessoas pensaram que a cor dos olhos, em especial a cor azul, era sempre predominada pelas outras cores. Vamos assumir isso aqui, mas que fique claro que se trata de uma simplificação grosseira. Então, digamos que olhos castanhos são dominantes. Castanhos são dominantes. E que os azuis são recessivos. Queria escrever isto à azul. Olhos azuis são recessivos. Se for esse o caso, e isto é, como eu já disse várias vezes, uma simplificação grosseira, mas, se fosse-se o caso, então iria herdar este genótipo. Porque, como os olhos castanhos são dominantes, lembre-se de que eu disse que o C maiúsculo representava olhos castanhos e o A minúsculo é recessivo, então, tudo o que irão ver na pessoa com este genótipo são os olhos castanhos. Deixem-me fazer isto aqui. Deixem-me escrever aqui. Então, genótipo. E depois vou escrever fenótipo. Genótipo é a verdadeira versão dos genes que temos. E o fenótipo é o que é expresso ou o que vemos. Então, fenótipo. Por isso, se recebo o gene dos olhos de cor castanha do meu pai, e quero fazê-lo em castanho, vou fazer em castanho para não se confundirem. Então, se tenho o gene dos olhos de cor castanha do meu pai e o gene dos olhos de cor azul da minha mãe, como o olho castanho é dominante, o alelo de cor castanho é dominante, eu disse gene do olho castanho, mas o que deveria dizer era versão olho castanho do gene, que é o alelo castanho. Ou a versão olho azul do gene da minha mãe, que é o alelo azul. Como o alelo castanho é dominante, como escrevi aqui em cima, o que vai ser expresso são os olhos castanhos. Olhos castanhos. Agora, digamos que eu tinha ao contrário, que tinha um alelo para olhos azuis do meu pai e um alelo para olhos castanhos da minha mãe. Iria acontecer a mesma coisa. O fenótipo continuaria a ser olhos castanhos. Mas, e se eu receber o alelo para olhos castanhos de ambos, do meu pai e da minha mãe? Vamos ver. Eu estou sempre a mudar o tom de castanho, mas é suposto ser sempre o mesmo. Então, digamos que recebo dois alelos para olhos castanhos dominantes da minha mãe e do meu pai. Então, o que iremos observar? Bem, acho que conseguem adivinhar. Iremos continuar a observar olhos castanhos. Olhos castanhos. Só nos resta uma última combinação, porque estes são os dois únicos alelos que podem existir na nossa população, ainda que, para a maior parte dos genes, existem mais do que dois tipos. Por exemplo, os tipos sanguíneos. Existem quatro tipos sanguíneos. Mas, digamos que recebo dois alelos para olhos azuis, um alelo azul de cada um dos meus pais. Um do meu pai e um da minha mãe. Então, de repente, esta é uma característica recessiva, mas não há nenhuma para a dominar. Então, de repente, o fenótipo será olhos azuis. E quero repetir isto novamente. Isto não é necessariamente como os alelos para a cor dos olhos funcionam. É apenas uma boa simplificação para ajudar a perceber como a hereditariedade funciona. E existem algumas características que podem ser estudadas assim, desta forma simples. Mas o que quero fazer aqui é mostrar-vos que diferentes genótipos, porque todos estes são genótipos diferentes, todos codificam, expressam, o mesmo fenótipo. Por isso, só olhar para a cor dos olhos de alguém, não conseguimos saber se é homozigótico dominante. Este será homozigótico dominante. Ou se seriam heterozigóticos. Este aqui será heterozigótico. Estes dois aqui serão heterozigóticos. Heterozigóticos. Estes aqui também são, por vezes, chamados de híbridos, mas o conceito de híbrido está demasiado vulgarizado. É muito utilizado, mas neste contexto significa que temos diferentes versões do alelo para aquele gene. Então vamos pensar um pouco sobre o que realmente acontece quando o meu pai e a minha mãe se reproduzem e originam descendência. Vamos pensar em alguns diferentes cenários. Digamos que eles eram ambos híbridos. O meu pai tinha o alelo para olhos castanhos dominante e também o alelo para olhos azuis recessivo. E digamos que a minha mãe era igual. Então, tinha o alelo para olhos castanhos dominante, mas também o alelo para olhos azuis recessivo. Agora, vamos pensar se estas duas pessoas, antes de vermos qual a cor dos seus olhos, se me disserem estou a dar o genótipo destas duas pessoas. Deixem-me classificar. Vou fazer desta mãe. Este é o modelo convencional. E este aqui será o pai. Quais são os diferentes genótipos que os seus filhos poderão ter? Digamos que eles se reproduzem. Vou desenhar uma tabela aqui. Deixem-me desenhar a tabela. Muito bem. Sabemos do nosso estudo da meiose que, olha, a minha mãe tem este gene. Deixem-me desenhar os genes novamente. Então, são um par homólogo, certo? Isto é um cromossoma aqui e o outro cromossoma aqui. E neste cromossoma do par homólogo pode haver o locus de cor dos olhos. Ali está o gene para a cor dos olhos castanhos. E neste, no locus de cor dos olhos está um gene para a cor dos olhos azuis. E de forma similar, no meu pai, quando olhamos para o mesmo cromossoma nas células dele, deixem-me fazê-los assim. Aqui está um cromossoma assim e aqui o outro. Quando observamos o locus deste cromossoma, ou esse local, tem o alelo para cor castanho para aquele gene. E este tem um alelo cor azul para este gene. E aprendemos na meiose que quando os cromossomas, bem, eles replicam-se primeiro e por isso temos dois cromatídeos num cromossoma. Mas eles alinham-se na meiose durante a metafase. E não sabemos em que sentido eles se alinham. Por exemplo, o meu pai pode dar este cromossoma ou aquele cromossoma. E a minha mãe pode dar este cromossoma ou aquele cromossoma. Então, poderei ter qualquer uma destas diferentes combinações. Por exemplo, se tiver este cromossoma da minha mãe e este cromossoma do meu pai, qual é o genótipo que irei obter para a cor dos olhos? Bem, irá ser C maiúsculo e C maiúsculo. E se obtiver este cromossoma da minha mãe e este cromossoma do meu pai? Irei obter C maiúsculo do meu pai e A minúsculo da minha mãe. Por isso, esta é outra possibilidade. Agora, esta é outra possibilidade, onde irei obter o alelo para olhos castanhos da minha mãe e o alelo para olhos azuis do meu pai. E depois, existe a possibilidade de obter este cromossoma do meu pai e este cromossoma da minha mãe. Daí, esta situação. Sendo assim, quais serão os fenótipos? Bem, já vimos que este aqui irá ser castanho. Este irá ser castanho. Este irá ser castanho. Mas este irá ser azul. Já mostrei isto. Mas se me antecipar e disser que tenho duas pessoas, são ambos híbridos ou heterozigóticos para a cor dos olhos. E a cor dos olhos tem esta característica dominante recessiva. E são ambos heterozigóticos, tendo cada um deles um alelo para a cor castanha e um alelo para a cor azul. E irão ter um filho. Então, qual é a probabilidade de o filho vir a ter olhos castanhos? qual é a probabilidade? A probabilidade é igual para qualquer um destes cenários, certo? Temos 4 cenários igualmente prováveis. Então, vamos colocar isso no denominador. 4 cenários igualmente prováveis. E em quantos destes cenários os resultados são olhos castanhos? Bem, é 1, 2, 3. Então, a probabilidade é 3 quartos ou 75% de probabilidade. Na mesma lógica, qual é a probabilidade destes pais terem um filho com olhos azuis? Bem, esse caso é apenas em um dos 4 cenários possíveis. Por isso, a probabilidade de ter olhos azuis será de apenas 25%. Então, qual é a probabilidade de produzirem um heterozigótico? Qual a probabilidade de produzirem uma descendência heterozigótica? Heterozigótica. Agora, não estamos a olhar para o fenótipo. Estamos a observar o genótipo. Destas combinações, quais são heterozigóticas? É esta, porque é uma mistura. É um híbrido. É uma mistura dos dois alelos. E esta também. Então, qual é a probabilidade? Temos 4 combinações possíveis, todas elas igualmente prováveis, e duas delas resultam em heterozigóticos. Então, são 2 quartos ou 1 meio ou 50%. Usando esta tabela, o xadrez de Mendel ou o quadro de Punnett e, claro, fazendo várias suposições acerca dos genes, se um é dominante ou é recessivo, podemos começar a fazer previsões acerca das probabilidades de diferentes resultados. E como iremos ver em futuros vídeos, podemos, inclusive, retroceder. Podemos dizer, este casal teve 5 filhos com olhos castanhos. Então, qual é a probabilidade de serem ambos heterozigóticos? Ou algo assim. É uma área extremamente interessante, ainda que com alguma simplificação exagerada. Mas muitas características, especialmente nas dos processos que o Gregor Mendel estudou, podem ser estudadas desta forma. tem um erro. Não há tudoim a Summer. É umesse Ah, guest estudou e admixão Obrigado.